Tá vendo esse cenário que eu me encontro aqui agora? É um cenário proposital, um cenário todo escuro. Aqui só tem Deus, os anjos, o Espírito Santo, Jesus, eu e o meu celular. Não tem luz nenhuma aqui. Eu estou gravando esse vídeo, vai dar quase meia noite. E Deus manda eu falar para a vida de pessoas que estão aqui. Vivendo no seu momento de deserto, no seu momento de escravidão, no seu momento de um cenário caótico. Tá tudo escuro, você não vê luz. Obrigada, Deus. Você tá em um poço, assim diz o meu Senhor. E nesse poço tá uma escuridão terrível. Sendo que Jesus tá dizendo a você. Trouxe a minha serva aqui, para mostrar que eu vou fazer na tua vida. Ei, esse teu cenário caótico. Essa escuridão que você está enfrentando, que você está vivendo. Deus manda te dizer que ele é luz. Ele é luz. Ele está trazendo vida e vida em abundância pra você. Você não vai se matar. Você não vai se destruir. Você não vai destruir sua família. Você não vai destruir esse ministério, esse projeto, essa família. O que Deus colocou em tuas mãos. Deus tá dizendo nessa noite de hoje. Pré-madrugada. Eu estou descendo. Pra poder ser luz na tua vida. Clarear o teu cenário. E mudar a tua história. Se você crer, verbalize. Eu tomo posse do meu milagre. Diga aí do outro lado. Porque quando você fala, Deus traz a existência pra nossas vidas. Pra tua vida. Aquilo que não existe. Diga. A luz que é Jesus. Chegou no meu cenário. E terá mudança. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho pra receber todos os meus vídeos. E deixe o teu like. Eu não sei a hora que eu vou postar esse vídeo. Será a hora e o dia que Deus mandar. Mas Deus manda eu te dizer. Que o teu cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Não largue a rede. É nesse lugar da tua vergonha. Que o meu Deus, ele vai te honrar. A última palavra, ela não vem do médico. Ela não vem do advogado. Ela não vem do juiz. Dos teus inimigos. Dos teus opressores. Dos teus adversários. A última palavra, ela vem do Senhor. O ano passado, ele te preparou. Te capacitou. Pra que nesse novo ano, ele venha colocar o que ele te prometeu na palma das tuas mãos. Receba o teu milagre e a luz divina chegando aí. Nesse fundo do poço. Fundo do poço. Não é lugar de morada. É lugar de passagem. Nós todos passamos pelos vales, pelos fundos do poço, pelas cavernas. É normal. Faz parte do nosso propósito. Mas Jesus tem um tempo certo de me tirar daí. O teu cenário vai mudar. A tua hora já chegou. Há um tempo pra tudo. O teu tempo de cantar chegou. Receba agora esta palavra. No nome de Jesus. E você que tá tomando aí remédios controlados e até mesmo pra dormir e se acalmar. Inclusive pra ansiedade. E crise de ansiedade. Jesus tá dizendo, ó. Tô jogando no vaso sanitário. E dando descarga. Pra ir direto pro abismo sem direito a retorno. Porque eu sou tua saúde mental. Psicológica. Física e emocional. Espiritual. Eu sou teu Deus. Eu sou teu remédio. Deus te abençoe. Receba.